Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje trouxe pra vocês vários e vários pedidos e os primeiros quatro que eu vou mostrar são esses daqui. Inclusive, tem um enorme que vocês vão adorar e em cada pedido tem cada produtinho legal que vocês vão ficar muito, muito felizes em conhecer também. Então, aproveita pra se inscrever no canal e já deixa o like. Vou começar aqui o vídeo de hoje embalando um pedido e depois a gente separa os outros, tá? Como que eu faço na hora de embalar? Primeiro, eu coloco todos os itens aqui nessa outra cesta pra tirar da caixa da embalagem, se ela já tá naquela outra caixinha, pra poder ver se vai nessa caixa mesmo, se tá certo. E aí, esses itens que são menorzinhos, eu coloco em saquinho pra não ir balançando. Aproveitei que o clips cabia aqui dentro e já coloquei também. E aí, eu coloco um durex e depois um adesivinho e aí eles vão assim, ó, e aí não vai balançando. Coloco aqui pro lado a caixinha e pego o papel de seda. A gente, essa semana, tá usando papel de seda amarelo. Eu acho bem bonita essa cor, fica bem vibrante. E olha só, a gente faz sempre essa dobrinha aqui do lado pra dar um charminho. E colocamos aqui dentro os itens. Essa parte funciona como um lego, né? Então, a gente vai encaixando da melhor forma. Pra caixinha, né, ir bem direitinha, não ir nada balançando. E olha só que fofurinhas. Eu adorei esse pedido, esse aqui é da Amanda. Então, aqui vai o brinde, aqui vai este saquinho. Ó, tá vendo? Ele já encaixou ali. E eu coloco aqui por cima estes outros. E faltou a balinha aqui. Depois, é só fechar aqui o papel de seda. Deixar bem lacradinho. Então, eu coloco mais centralizado estes itens. E depois é só colocar aqui o durex. Essa parte eu também gosto de dobrar. E aí fica mais fofinho. E agora, falta só colocar o recadinho. Também gosto de colocar essas bolinhas coloridas. E pronto. E agora, aqui nas embalagens, a gente recebeu também esses adesivinhos. E aí, eu tô fazendo o teste com eles. Tem o amarelo e tem o rosa. Então, algumas pessoas já vão receber. E eles estão muito lindinhos, né, gente? Aí vai com o recadinho. E o papel de seda, a gente sempre vai trocando a cor. Vocês vão recebendo a caixinha bem colorida. Não resisti e peguei mais um pedido pra embalar com vocês. Depois a gente separa, tá? Vim dar um help hoje aqui na parte da embalagem. Porque tem muito, muito, muito pedido pra sair. E o pessoal não ia dar conta. Então, eu vim dar uma ajudinha. E depois eu vou separar os pedidos com a Gabi. A gente tá de mudança, né? Como você sabe. Então, tá uma loucura. Esse amarelo é bem vibrante, né, gente? Eu amei esse amarelo. Então, aqui no pedido da Renata, vou colocar primeiro as canetas gel. Tem uma Jimmy e uma Trigel. Ambas da CIS. E ela também pediu a Jimmy gel pastel e a Neon. Vou colocar aqui para o outro cantinho. A Renata também comprou este bloquinho preto de coração, esse pautado e esse branco aqui da BRW também. Aí, vou colocar para cá as canetas e centralizar os bloquinhos e o mimo aqui no meio. Acho que foi o melhor. O pedido da Vanessa. Coloquei aqui um mimo bem fofo para ela. Ela comprou aqui o bloquinho colorido pautado da BRW. Borrachinha sweep na cor rosa. Canetinha vintage. Esse aqui é o modelinho 04 da BRW também. Bloco de adesivos. Esse é de professores. Tem mais de 550 adesivos. E várias coisinhas bem fofas aqui na cesta dela. Olha só. Duas canetas em gel da Molin. Uma caneta da Molin, mas essa aqui é historiográfica, da linha City. Marca texto apagável CIS Lumine na cor rosa. Post-it preto da Eagle. A caneta gel branca para fazer o conjuntinho. E aqui também tem fita corretiva de nuvem. Mini estilete na cor rosa. E essa super régua flexível, que é da Léo e Léo. Olha que demais. A Ariane, ela pediu também para gravar aqui. E olha que lindo. Combrou fitinha decorativa de cactus. Wash tape holográfica também da Tilibra. Essa borrachinha super fofa, que tem cheirinho de abacaxi no picolé. Bloquinho vintage. Esse é da BRW, do modelo quadrado. Caderno Happy Colors. Olha que lindo. Aqui tem todo esse holográfico. Tem a cartela de adesivos também aqui dentro, que é bem bacana. E as folhinhas são bem coloridas. E também tem intercalada branca pautada. Aí, aqui embaixo, tem a fitinha corretiva de panda. E também essa super caneta em gel da Cistri Gel. E ela é metalizada. Dá para escrever também no papel mais escuro. E uma caneta gel branca da Molin. A Vanessa comentou que comprou com a gente aqui duas vezes em duas semanas. E olha que demais. Ela comprou a Dimi Gel metalizada. Que tem esse corpinho branco perolado. E também você pode escrever no papel mais escuro. Bloquinho pautado. Esse daqui é da BRW. Ele tem várias folhinhas coloridas. Aqui tem verde, azul, rosa e amarelo. Essa caneta da My Tech, que tem uma pontinha bem fina, 07. É esferográfica nas cores básicas. Colinha em fita, da Léo Arte. Muito legal essa cola. E aqui também tem a borrachinha de astronauta. Mais um pedido com o caderno Happy Colors. Tamanho colegial. Aqui também tem a fita corretiva de panda. Borrachinhas cactus. Aqui tem três modelos. Que ela comprou. Olha que lindeza. Tem três modelinhos diferentes. E a Estela também comprou essas borrachinhas de cheirinho. Tem aqui uva, morango, melancia e abacaxi. Mais uma de morango, na verdade. E também tem, na caixinha dela, fita decorativa de coração. E a cola colorida amarela, que é triangular. A Giovanna começou comprando aqui o nosso combo mais vendido do site. Caneta gel branca e bloquinho preto. Esse super kit de marca texto. Ele é vintage. Tem umas cores bem bonitas. É da BRW. Canetinha da Moline Outline. Elas escrevem prata e em volta coloridinho. A borda. Muito legal. Mini estilete na cor azul. Com fitinhas decorativas. Uma de cactos e uma de bandeirinha. Canetas coloridas com glitter da Moline. E também essa régua da Minnie, que tem aqui os formatinhos. Esse daqui é o pedido da Bettina, que ficou bem colorido. Também gravei pra ela ali pro tico-teco. E olha que demais. Ela comprou a Jimmy Fashion. Vem um kitzinho com dez cores bem vibrantes. Mini washtapes. Ela vem também com um dispenser. Washtape maior, mas essa daqui é de comidinhas. Que é dela, é o arte. Aqui também tem a brush da BRW, que é o modelinho Magic. Vem aqui seis cores. E olhem só a novidade da Estabila. São as quatro cores novas, lançamento do ano passado, né? Finalzinho do ano e chegou agora no Brasil. E também aqui tem uma fita corretiva na cor rosa. Também separei um brinde pra ela. Esse próximo pedido é da Amanda e ela é cliente aqui do site. Olha só o que ela comprou. Esse super kitzinho da CIS, de Mijel, cores neon. Aqui também tem clips da BRW, modelinho pastel. Bloquinho redondinho vintage da BRW também. Post-it, um preto e espaltado colorido. Mini estilete na cor azul, que é da Moline. E olhem só, colinha colorida da Tilibra na cor verde. Eu adoro essas washtapes. Elas são mais fininhas e são bem coloridas, bem vibrantes. Tem também um kit de canetas perfumadas do Mr. Sketch, com dez cores. Kit de canetas em gel da Paper Mate, modelo Ink Joy. E aqui também tem um super kit de lápis de cor, metade neon e metade metálico, da Léo e Léo. E pra fechar o pedido da Amanda, tem as canetas em gel da Moline, que são a Moline Raigel, nas cores roxo, verde e branco. A Ana Luísa começou garantindo esse kit de lápis de cor de 24 cores. Então, pastel da Cis, que é o Cis Creatique. Olha só a paleta aqui, maravilhosa. E muito macio também. Fitinha decorativa, essa é de cactos. E também tem aqui um outro modelinho, que é a rosa coração. Eu deixei passar aqui do lado a aquarela metálica da Moline. Ela vem com dois pincéis. Esse daqui que é o Water Brush e esse daqui que é o de madeira. E são doze cores metalizadas, bem bonitas. Mini estilete na cor azul. Bloquinho preto também da Moline. E olhem só, dois tipos de marca-texto. Cis Lumine, que é apagável da Cis. E dois marca-textos em glitter da Moline. E esse daqui é o super pedido da Tânia. Ela pediu quantidade de vários produtinhos. Aqui a gente tem várias canetas da Cis Lumine, que são as marca-textos apagáveis. Uma ponta você marca e do outro você apaga. Então, tem amarela, turquesa, rosa. Borrachinha sweep, também na cor rosinha. Clips. Esses daqui são pastel da BRW. Ela comprou três pacotinhos. Olha só que cores bem bonitas. Muito legal. Também tem coloridinho. Aqui temos quatro kits de brush pen da BRW, que são mágicas. Você passa com essa cor e aí, passando a pontinha branca por cima, elas ficam da cor mais clarinha daqui de baixo. Também tem aqui bloquinho de coração na cor preta. O washi tape pink, que é essa de flamingo. Vários bloquinhos também. Aqui tem os de coração e os de estrela. E aqui embaixo tem também o modelo preto, que também é da BRW. Tem três unidades. Aqui na caixinha também tem os marca-textos vintage. São três kitzinhos que ela comprou. Eles também são da BRW. Vem essas cores aqui. E pra fechar o pedido da Tânia, temos dois estojos mini bubble. Um azul com amarelo e um pink com azul. E duas canetas gel branca da Moline e uma caneta esferográfica da linha City. Moline também. É da Adriana. Ela comprou de presente pra filha dela, Ana Carolina. E olha quanta coisa. Tô chocada com quanta coisa maravilhosa que ela escolheu. Primeiro kit que ela comprou foi esse de migel. Cores metálicas da CIS. Um kit bem legal. Dois kitzinhos de washi tape glossy. São novidades da BRW. Mais uma washi tape. Essa daqui é holográfica também da BRW. BRW está arrasando nos produtinhos. Mais um item aqui. E essa aqui é uma brush magic. Elas escrevem com a cor de cima. Conforme você passa essa pontinha branca do outro lado, elas ficam dessa cor de baixo. Bem diferentona. Marca texto glitter da Moline. Vem aqui o kitzinho com seis. Também vendemos de forma avulsa. Washi tape holográfica da Tilibra. Vem esse pacotinho com três unidades. Mais uma washi tape. Essa aqui também da BRW, só que ela é mais fininha. Olha só a diferença. Tá vendo? Cada fitinha aqui, ó. É uma unidade. Então, bem bonitinha. Marca texto Stabilo Boss. Quatro cores novas. Muito legal. Tem também o modelinho da Swing Cool. Mais washi tape. Essa aqui também é fininha. Mas ela ainda é um pouquinho mais grossa que essa aqui, que é a Slim. Com brilhinhos. Caneta gel preta. Essa é da Moline, que eu amo de paixão. Que é a Moline High Gel. Pontinha 05. Bloquinho colorido. Esse é pautado da BRW. É um bloquinho que vem quatro cores. Muito fofinho. E aqui, marcador metálico da Moline. São seis cores no total. Perfeito. E pra fechar o pedido dela, temos marca texto apagável, da Cis Lumini. E também aqui, um kit de washi tape de comidinhas. E aqui, de mais, o pedido da Marcia. Ela já garantiu as novas washi tapes da BRW, que tem o brilhinho. Esse bloquinho, que é muito legal, que é o modelo pautado da BRW. Ele vem aqui com 25 folhinhas de cada cor. Coisa mais fofa. Fitinha decorativa de cactos. Também tem aqui a de estrelinhas. E também, um kit de washi tape Sling Fresh Color, da BRW. Ele é mais fininho, tá vendo? Do que esse aqui. É da Bruna. Olha que demais. Jimmy Gel. Cores metálicas. Fita corretiva de cenourinha. Essa aqui é da Tilibra. Coisa mais lindinha. Bloquinho preto. Formato de balão, da BRW. Um mini grampeador na cor rosa. Lapiseira da Mini. Essa aqui é da Moline. Muito bonitinha. E várias canetas da Sisminos. São quatro na cor azul, uma roxa e uma rosinha. Perfeito. Adorei as escolhas. A Bruna arrasou. E aqui no último pedido de hoje é o da Glace. Ela comprou essas washi tapes bem brilhosas, da Glossy BRW. Fitinhas decorativas. Aqui tem a de comidinhas, a de estrela e também a de signos. Tem washi tape com cheirinho também, da BRW. E olhem esse super kit que maravilhoso. É de lettering. São 12 cores e brancos. Além dessa super washi tape, que também é holográfica. Maravilhosa. E olhem só. Caneta gel branca pra fechar o pedido dela. Adorei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje também. Vou deixar um cupom pra vocês ganharem brinde e também o nosso site. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.